Esse é Sparta! Acredite em mim, podia ser pior. A gente tá na liderança! Eu tenho uma compreensão! Sai daqui seu demônio, morre! Eu não vou jogar o ativo! Tô tentando de jogar! Provamos o controle! Ele tá perto da lenteira! Você já tá no final! Ele tá atirando em mim! Agora tem que ser uma derrota! Vem lá, pô! Peguei! Ah, morre! Diabo! Vai se fudendo! Precisão aqui! Protegendo o Tchau! Vai em braço! Boa bola! Segundo braço! Ataque! Ataque! Volte! Vai dentro lá! Protegendo o Tchau! Ataque! Ataque! Perto dos metros! Puxado de a tira, porra! Esse aqui é o meu! Errou! Alvo derrubado! O que? Largo! Arque! O que? Perfeito! Segundo caverna! Triste! Pegue na sua vida de identificação e leve elas para os pontos de entrega! O que é isso? 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 O que é isso?